Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês um suco que eu gosto muito, que é de cupuaçu. Cupuaçu, gente, eu vou usar aqui 200 gramas pra mim fazer aqui um pouco de cupuaçu. Só que vai ser tipo uma vitamina, né? É cupuaçu com leite que eu vou usar. Vou usar dois tabletes, que é 100 gramas cada um, então um dá 200 gramas. Vou usar leite. O leite, gente, você usa geladinho ou você põe gelo depois, tá? Eu vou fazer mais ou menos aqui um litro aqui, que a gente gosta bastante. Vai tomar eu e meu esposo, que a minha filha não gosta. Ela gosta de tomar o cupuaçu com água. Gente, só que eu vou adoçar, tá? Eu não vou tomar sem doce, não. Vou colocar aqui pelo menos duas colheres de açúcar, ver se vai ficar gostoso. Feito isso, é só bater, que vai virar uma vitamina maravilhosa. Pronto, já bati, agora eu vou colocar no copo com um pouco de gelo. Gente, eu vou colocar gelinho no copo, tá? Pra servir aqui bem gostoso, bem geladinho. Olha, gente, tá bem grossinho. Olha que delícia. Gente, o que vocês acharam? Gostaram da dica? Olha, faça aí na sua casa, toma que é uma maravilha. Espero que você goste. E com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.